Quem me conhece sabe bem, quando eu me entrego é pra valer Esqueço o mundo, esqueço tudo, não vivo por viver Olhe dentro dos meus olhos, sinta a força da paixão Chama forte que invade, acelera o coração Dá pra ver no meu olhar, não preciso mais falar Sinto a força do desejo, basta você me tocar Encontro a paz no seu sorriso, a alegria está no ar Dá pra ver no meu olhar, não preciso mais falar Sinto a força do desejo, basta você me tocar Encontro a paz no seu sorriso, a alegria está no ar Se eu não quisesse te amar, não estaria aqui lembrando Dos momentos que ficamos esperando amanhecer Acordo sozinho na cama, o frio entrando na janela Ouvindo uma canção tão bela, sonhando com você Dá pra ver no meu olhar, não preciso mais falar Sinto a força do desejo, basta você me tocar Encontro a paz no seu sorriso, a alegria está no ar Dá pra ver no meu olhar, não preciso mais falar Sinto a força do desejo, basta você me tocar Encontro a força do desejo, a alegria está no ar Se eu não quisesse te amar, não estaria aqui lembrando Dos momentos que ficamos esperando amanhecer Acordo sozinho na cama, o frio entrando na janela Ouvindo uma canção tão bela, sonhando com você Se eu não quisesse te amar, não estaria aqui lembrando Dos momentos que ficamos esperando amanhecer Acordo sozinho na cama, o frio entrando na janela Ouvindo uma canção tão bela, sonhando com você Tchurururururu, tudururururu, tudururururu Amém.